Então tá aí o smartwatch DT7 Pro Max, na descrição tem o link de compra dele, tem também os links dos meus grupos na Telegram, tem lá cupons, promoções em smartwatch, então clica aí e dá uma olhada. Bom, deixando o smartwatch um pouco de lado, mostrando rapidamente a caixa pra vocês, na parte de baixo tem aqui o QR Code pra você baixar o app, o Air Pro, nas laterais não tem nada, na parte aqui esquerda da caixa tem o logo novamente do app, a cor do produto, aqui também. Então é uma caixa bem simples, dentro vem aqui uma divisória, mantém o smartwatch amostra, isso é bacana, plastiquinho no corpo, plastiquinho na tela, plastiquinho na parte de baixo, então vem bem coberto, bem protegido, carregamento magnético, não, por indução, vem o plastiquinho também protegendo, bacana, e você tem também aqui o manualzinho, uma parte em inglês, outra parte em mandarim, com o QR Code pra você baixar o app. Bom, vamos lá pro smartwatch que é o que realmente interessa, um smartwatch bem bonito, bem acabado, tem uma tela legal, já adianta a questão da tela, achei a tela do W57 um pouco melhor, tem uma qualidade um pouco superior, porém aqui também é uma qualidade muito boa, tá? Uma tela de tamanho parecida lá com o W57, porém aqui você tem um pouco mais de autonomia de bateria, que é um grande problema no W57. Mas pro final do vídeo eu comento essa questão. Enfim, então você tem uma tela bem grande de 1.95 com Always On Display, né, muito bacana, borda arredondada, né, bonita a tela, uma tela resistente, né, com o 2.5D. Na lateral, acabamento em metal, de excelente qualidade profissional, coroa que interage com o sistema, botão funcional de baixo, microfone pra chamadas, observa o encaixe da peça, que é muito bom, né, o encaixe aqui da peça, bacana. Sai de som central, né, e o alumínio que é de realmente excelente qualidade, tá? Então o produto utiliza bons materiais e bons encaixes, isso é bacana. Na parte de baixo, já falei, né, você tem carregamento por indução, sensor de batimento, oxímetro, depois eu faço um teste pra vocês. Pulseira removível, não tem a trava, né, então às vezes pode, a pulseira acaba dando uma dançada aqui, ó. Tá vendo, fica um pouquinho pra fora e você tem que vir dar uma ajeitada. Agora sim ficou bom, né. Então assim, não tem a trava, de qualquer forma a pulseira fica bem firme, mas dependendo do uso, né, muito tempo usando, ela pode sair um pouquinho, por isso que é legal até a trava, mas enfim, então é um corte de custo. A parte de baixo aqui tem um acabamento legal também, porém tem uma pequena fresta aqui, tá? Coisa bem pequena mesmo, você enxerga um pouquinho de cola, né, nessa parte aqui. Então não ficou tão bom quanto lá em cima, mas fica a forma, os materiais utilizados são bons e a pulseira tem uma qualidade muito boa, bem lisa, bem macia, bem acolchoada, bem interessante. Bom, com o DT7 Pro Max no pulso, você tem um smartwatch realmente bem acertado, gostei nesse quesito conforto e ergonomia. O produto veste muito bem, tem um encaixe muito bom no pulso, então em termos de ergonomia ele é bem resolvido. Também traz um bom conforto, é um produto que, mesmo tendo todo o corpo em metal, ele não é pesadão. Claro, não é super leve, mas assim, é um peso agradável, tá? É um peso aí que, no geral, vai trazer um conforto bom pra maioria das pessoas. E você tem uma tela que, como comentei, no W57 é melhor, né, uma tela mais agradável, mas aqui ainda assim é muito boa. É uma tela bem nítida, tem uma boa resolução, cores vivas. O brilho eu achei excelente, né, o brilho não é tão forte, assim, ao ponto de ficar tão estourado, mas também não é fraco. Ele é bem equilibrado, ó, vou deixar no máximo pra vocês verem. O que eu não gosto é desse botão de cima aqui, que ele não volta, né, ele fica bloqueando a tela, né. Pra voltar é o botão de baixo, então ele vai inverter, eu não curti isso. Então, ó, com o brilho no máximo, a tela não fica estourada, fica na medida. E, né, você vê a informação tranquilamente em ângulos mais complexos. É realmente uma tela de boa qualidade. Bom, falando do sistema, arrastou aqui pra baixo, você tem os atalhos, então tem aqui o brilho, a hora, né, você tem aqui o player de música, um atalho rápido, isso é bacana. É, aqui o modo pra ele drenar a água, caso você entre na piscina. Compartilhar a localização, um modo rápido aqui de SOS, emergência, interessante. A lanterna, é, voltando aqui, você tem o modo de economia de energia, tá, você pode ativar ou desativar. E também ali o alarme, basicamente é isso. Pra cima você tem as funções, já mostro pra vocês. Pro lado você tem aquele atalho rápido, ó, o bacana é que ele traz o atalho rápido aqui pra parte de notificações. O que eu não curti é que ele não mostra o ícone do app, tipo do YouTube, do WhatsApp, ele mostra um ícone padrão pra todo mundo, então eu não curti tanto isso. Achei que poderia ter, né, um ícone pra cada app, ficaria melhor. Ou pelo menos pros principais apps, como WhatsApp, Facebook, então ficou faltando isso. Como falei, não curti a inversão aqui dos botões, mas é uma questão de se acostumar, né. Pro lado você tem funções rápidas, resumos, abatimento, depois eu faço um teste pra vocês. E você pode adicionar mais funções por aqui, tá. Então, por exemplo, colocar aqui um player de música. Bacana. É, voltando aqui, ó, toda vez eu aperto aqui pra voltar, né. Voltando aqui, segurou apertado, você troca as watch faces, né, você pode também girar aqui o botão pra trocar, né, a watch face. Isso é bacana. Pra cima então todas as funções. Aí você tem a parte de chamadas, a parte de notificações que eu mostrei pra vocês, a parte de chamadas recentes, resumo diário, os modos de atividade física. Tem o essencial, tá, realmente não é um smartwatch focado nisso, tá. Tá, engraçado que ele tem lá o modo de drenar a água, mas ele não tem o modo de atração, né. Realmente não é um smartwatch feito pra isso. Depois eu comento mais essa questão. Monitoramento do batimento, do oxigênio no sangue, eletrocardiograma, pressão arterial. São coisas muito avançadas, realmente eu não confio nesse tipo de relógio pra funções avançadas assim, tá. NFC pra abertura de fechadura eletrônica, bacana. Aqui esse WeChat não funciona no Brasil, o LPI também não. Música, ele não tem o volume, tá. Não sei o que tem aqui, mas pelo que eu vi não tem. Monitoramento, não vai ter monitoramento avançado, não é só no RAM, monitoramento mais básico, só no profundo e leve. Cronômetro, né, a previsão do tempo. QR Code, você pode colocar aqui de QR Code de pagamento, QR Code de cartão de visita, tá. Aqui seria informações da hora pra você mexer. Assistente pessoal, interação com a Siri, no caso aqui. O alarme, lanterna, calculadora que tá presente também, bacana. Encontrar smartphone. Previsão no tempo, você tem mais informações aqui. App de respiração e relaxamento. A parte do ciclo para mulheres. Mudar o estilo do menu. Por exemplo, você pode apertar aqui duas vezes, ó, e ele troca o estilo do menu, tá. São vários estilos pra você escolher. Ou você pode trocar ali pelo botão ali, pelo menu que a gente viu agora, tá. Deixa eu voltar pro menu que eu tava antes. Que é o menu lista. Ele tem realmente bastante opção. E na parte configurações, você pode mudar aqui o idioma, mudar o watch face, mexer aqui no brilho, tá. Vou ativar aqui o Always On Display, é por aqui. O tempo que a tela fica acesa também. Modo de clube de energia, você ativa por aqui. Aqui o modo, sinceramente não lembra qual que é a opção aqui, porque é uma tradução realmente bem ruim. Quando você muda, não acontece nada. Quem souber, comente aí. E você tem também aqui o modo de som e vibração, né. Já que ele tem a parte chamadas e tal. E aqui embaixo, colocar sistema, resetar e tudo mais. Então, esse é o sistema. Tem boas funções, mas assim, não traz nada de inovador, né. Aquilo que a gente já viu com vários modelos nesse estilo. Vamos lá pro app dele, que é o Air Pro. É um app no geral ok, tá. Não é horrível, mas também não é o melhor app. Você tem aqui na parte inicial, resumo do dia a dia. Você tem o app Sport aqui, que interage com o GPS do celular, né. Informações também do smartphone, então ele mescla as informações. E aí você tem as configurações. Então, você tem aqui a loja de watch face. Tem muita opção pra baixar. Tem muita opção pra você colocar a sua foto, né. Sua imagem. Então, quanto a isso, ele é bem completinho. É bem legal. Voltando, você tem aqui a opção de encontrar o smartwatch. Fazer foto remotamente. Levantar o pulso pra acender a tela. Notificação de chamada pra você poder atender a chamada. Notificação de SMS. E aqui a notificação dos apps, né. No geral, faltou a opção outros, né. Ah, na verdade tem, ó. Perdão. É como eu normalmente fico aqui embaixo, eu não tinha visto. Então, tem aqui outros. Maravilha. Então, tem Instagram, Facebook. WhatsApp. Se algum app que você utiliza não tá aqui, você coloca outros, ele manda também a notificação. Como eu falei, isso eu achei ruim que não tem o íconezinho de cada app, né. Ficou faltando isso. Monitoramento do batimento cardíaco. Monitoramento automático. Ele não vai ter monitoramento do oxigênio no sangue. Os contatos frequentes pra ativar a parte de chamada. Aqui o QR Code que eu falei pra vocês, vocês podem colocar. Que interessante. E aqui a configuração de NFC pra abertura de fechidura eletrônica. Que ele possui, tá. Não é pra pagamento. É apenas pra abrir fechidura eletrônica. Vamos lá pra um teste de batimento cardíaco. Eu tô aqui com o Galaxy Watch 5. Já trouxe o review pra vocês. É um bom modelo aí. Um bom parâmetro de fazer um teste de batimento, tá. Porque ele tem um sensor realmente muito bom. E fica legal aí o teste. Depois eu faço um teste também de oxigênio no sangue. Deixa eu pegar aqui o batimento. Então ele vai iniciar o teste de batimento. E eu vou iniciar o teste também aqui no Galaxy. Teste iniciado nos dois modelos. Bateram 64 no DT7. E vamos ver o resultado no Galaxy Watch 5. 64. Então números muito próximos. Pelo que eu vi de relatos da galera em relação à atividade física. Ele de certa forma consegue monitorar o batimento com um resultado razoável. Consegue te dar um feedback do que tá acontecendo. Mas realmente ele não é muito preciso, tá. Ele dá só o básico mesmo ali pra você ter uma noção do que está acontecendo. Mas como eu sempre comento, esse tipo de relógio realmente não é feito pra você fazer atividade física, né. O DT7. É um relógio bem básico pra isso. Se você quer um relógio pra isso, recomendo modelos um pouco mais caros. Por exemplo, um Amazfit Band 7. Um Amib Band 7. Um Amib Band 7 Pro. Um RS4 Plus, que já vai ser bem melhor que esse daqui. Tem mais 100 modos de atividade física. Um Nibro A1, que vai ser mais ou menos o preço do modelo como esse. Então são modelos mais interessantes pra uma atividade física básica, mas com um monitoramento mais preciso, tá. E vamos lá pra um teste aqui de monitoramento do oxigênio no sangue. Tá, então oxigênio no sangue. Deixa eu pegar aqui o app de saúde da Samsung. Pegar aqui o oxigênio no sangue também, ó. Então, medir. Vamos ver o resultado dos dois e a velocidade, né. Qual velocidade ele mede. Mede bem rápido. 98%. Vamos ver se realmente esse número é real, né. Às vezes ele mostra um número aleatório só pra dizer que mediu. Ó, 95%. Então deu um número bem diferente até, né. Mas enfim, vamos fazer uma outra medição, só pra gente ter certeza de que realmente não está tão de acordo. Porque o que acontece? Essas trazem um sensor de batimento razoável, como eu falei, que é o caso aqui. Mas o sensor de batimento, de oxigênio não é tão bom assim. Não acompanha o... ó, deu o mesmo número, 98. Não acompanha o batimento, ó. 95. Então realmente dá pra ver que o sensor não é tão bom o de oxigênio no sangue, tá. Então leva em consideração aqui apenas o de batimento e o oxigênio no sangue realmente ele fica devendo. Na questão de bateria e certificação, certificação é IP67. Então assim, não é recomendado colocar na água. O bom mesmo é evitar isso, tá. Se molhar, se pegar uma chuva, tipo de coisa, ele resiste. Inclusive tem até um negócio pra expelir a água. Mas realmente pra nadar não é o foco. O relógio realmente não é... ele não é fitness. Não é um relógio focado em atividade física. Acho que já deu pra entender, né. Questão de bateria, você vai ter mais bateria que o W57. O W57 fica impressionado com a tela. Realmente uma tela absurda. Aqui a tela é grande, mas não é tão boa assim. Não tem tanta qualidade. O bling não é tão forte também. Então isso acaba cooperando pra bateria. É um relógio que você vai ter mais autonomia que o W57. Teve gente que teve o azar de pegar o W57 e a bateria vira muito ruim, durando nem um dia. Teve gente que teve um pouco mais de sorte. Bateria dura ali os seus 3, 4 dias no uso básico, né. Só notificações. Esse aqui ele é um pouco melhor, né. A galera não teve tantos relatos de bateria drenando em um dia ou em algumas horas. Bateria chega a durar aí os seus 3, 4 dias no uso básico. Pode chegar um pouquinho mais dependendo aí da forma que você usa. O brilho da tela e tal. Então assim, não é um relógio tão bom de bateria, mas não é tão ruim quanto o W57. Porém, eu achei ele inferior em termos de acabamento. E tela em relação ao W57, tá. Então o W57 a gente entrega uma tela e um acabamento absurdo, mas a bateria é horrível. Aqui ele entrega uma bateria um pouco melhor, mas ele não entrega um acabamento e uma tela tão boa assim, tá. Então os dois ficaram meio desequilibrados. Ainda acho que o W27 Pro é o melhor modelo a se comprar nesse estilo. Apesar da tela ser um pouco menor, é um relógio que entrega uma melhor autonomia de bateria. A qualidade da tela é muito boa, tem boas funções e o preço realmente é abaixo desses dois. Vamos ver o W28. O W28 promete. Talvez seja o conjunto mais equilibrado de todos esses daí. Mas por enquanto o W27 Pro ainda é a melhor opção, beleza? Na descrição tem o link de compra dele. Tem também os links dos meus grupos no Telegram. Fico por aqui e até o próximo review. Fico por aqui e até o próximo review.